Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem e eu não poderia deixar de vir aqui para falar este oi com vocês porque tem muita gente dizendo que está com saudade de mim, mas eu sei que é por uma boa causa que eu estou um pouquinho afastada não estou afastada por completo, mas de vez em quando eu apareço por aqui, mas se de repente o Youtube não está entregando os meus vídeos é porque com certeza eu estou muito devagar, mas é o seguinte pessoal, o que eu vi em comentários sobre o seu Francivaldo e os filhos dele não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que estão preocupadas, querendo saber por que o seu Francivaldo saiu da casa de recuperação o que está acontecendo, o que está por trás disso tudo e na verdade, eu imaginava que fosse por uma causa, mas na verdade foram dois motivos que tirou o seu Francivaldo de dentro da casa de recuperação o primeiro motivo foi o encontro com os filhos dele, para saber como os filhos estão embora todos nós sabemos que os filhos estão sobre a guarda da família, dos tios, mas ele queria saber como é que estão os filhos e certamente como ele está sendo um bom menino, ele foi liberado para ver os filhos dele e aproveitando a oportunidade, o Eliseu o leva para entregar a chave do cupido e eu acredito pessoal, que essa saída do seu Francivaldo, este encontro com os filhos, eu acredito que deixou o seu Francivaldo mais forte e com certeza ele deve estar pensando um pouco mais que ele precisa mudar, porque ele tem quatro filhos que ele precisa de estar cuidando deles de perto então, talvez há uns tempos atrás, quando ele foi para o abrigo quando ele teve que despedir dos filhos, não foi muito fácil mas mesmo assim ele ficou feliz de poder abraçar os filhos mas de repente, agora já se trata de outra situação e hoje ele se encontra mais consciente de tudo aquilo que ele já viveu com certeza, eu acredito que foi uma experiência diferente para ele esta estadia dele ali em Tucuruí e também, estando também de perto dos filhos, poder abraçar os filhos na mente dele deve ter passado um milhão de pensamentos ele deve ter pensado o seguinte, né? puxa vida, eu podia estar com os meus filhos ali na minha casa agora e de repente foi necessário eu passar por tudo isso e agora eu tenho que aguardar este momento para poder voltar para estar com os meus filhos a gente sabe que o Sr. Francivaldo está se comportando muito bem tem bons relatos a respeito da vida dele mas eu acredito que agora ele vai trabalhar com mais força ainda se na verdade ele estava tendo um acompanhamento e que mostrava que ele estava lindo, maravilhoso lá dentro que ele estava se recuperando muito bem eu acredito que depois desse encontro dele com os filhos a fala será outra então eu acredito que ele vai melhorar muito mais porque certamente ele vai ter pressa para estar novamente dentro da sua casa aquela casa que ele pode dizer a minha casa, os meus filhos e a gente vai por aqui, né? torcendo para o Sr. Francivaldo e quero deixar para vocês um pedacinho do momento que ele encontrou com os filhos que ele abraçou os filhos e que os filhos diziam para ele, né? que estava com saudades esse momento foi o momento quando o Sr. Francivaldo foi para o abrigo que na verdade eu tenho certeza que ele ficou muito triste mas ele foi com muita fé porque ele tinha ali o abraço de cada um e cada um disse eu estou com saudade, né? eu queria te dar esse abraço e dizer que eu estou com muita saudade de você porque naquela época as crianças já estavam no abrigo e ele estava meio que perdido mas agora com certeza o Sr. Francivaldo ele já se encontrou eu acredito que a cabeça dele agora está agindo com certeza com pensamentos positivos e que em breve ele vai estar ali juntamente com os filhos dele naquela casa dele naquela mansão que por pouco ele perdeu ele perdeu o controle e perdeu a casa perdeu tudo aliás, não perdeu a casa, né? deixou de viver no local que era dele mas para tudo, né? ter o tempo certo eu tenho certeza que Deus escreveu tudo certinho e com certeza agora vai dar tudo certo porque agora ele está consciente as crianças também estão assim com a cabeça no lugar todo mundo com certeza aprendeu um pouco mais a cuidar das coisas então eu acho que vai dar tudo certo então vamos ver um pedacinho do Sr. Francivaldo no período que ele foi que ele deixou as crianças lá no abrigo pessoal, chegamos aqui a visita encerrada está aliviado ou está mais tenso? está aliviado está mais aliviado viu todo mundo? viu meus filhos meus amores abraçou todo mundo? abraçei, beijei é isso aí batei um pouco de saudade o Sr. explicou para eles que o Sr. está indo para demorar um tempinho vai passar um tempinho fora eles queriam que eu venha sair depois da manhã de novo eu falei que não dá não não pode né que a gente já vai estar não, a visita está liberada a mulher falou para mim na hora que eu quiser vir está liberada a visita né assim, não todo dia mas vai ser quinta e terça certo qual o momento mais importante dessa visita na sua opinião? o que foi mais emocionante para o Sr. pensa aí porque como a gente não acompanhou o pessoal está todo mundo curioso o momento mais especial para mim foi eu chegar e abraçar mesmo tudo e eu me abraçava com o maior prazer falar que eu estava sentindo saudade de mim queria tanto voltar lá para casa para ficar perto de mim eu aguentei porque eu aguentei mas eu vi que quando o Sr. saiu ali você está emocionado ali no último abraço e Sr. Fransivaldo a vida ela tem algumas consequências muito duras e a gente como ser humano deve enfrentar deve passar por isso mas a gente estava agora conversando com o advogado também o Sr. vai ter todo o apoio mesmo estando lá nessa fase de internação mas todo o apoio necessário que o Sr. precisa para conseguir reerguer você você vai ter a vida transformada se abraçar essa oportunidade com as duas mãos está firme ainda no propósito na nossa viagem então pessoal foi apenas um pequeno momento da saída do Sr. Fransivaldo quando ele saiu para buscar o seu socorro é o meu conteúdo eu espero que vocês tenham gostado e que também com essa visita do Sr. Fransivaldo aqui em Tucuruí vocês também possam ter visto nele grande mudança aquele sorriso aquela aparência tranquila calma porque naquele período que ele foi a gente sabe que ele estava muito fechado muito preso ele estava muito oprimido então fiquem com Deus e fiquem na paz até